Eu tenho bastante experiência aqui no Nordeste, campeonato da Série D também já joguei em outras equipes. E venho aqui para ajudar, venho aqui para dar o meu melhor. Sabemos do nosso grupo, que é um grupo muito bom, um grupo muito forte, que vem fazendo uma excelente campanha em 2020. Então eu venho aqui para somar, venho aqui para ajudar, para a gente conquistar nosso objetivo, que é colocar o campeonato da Série C. Conheço vários amigos meus aqui que já joguei contra e a favor também. A gente sabe da qualidade que tem hoje o grupo do Campinense. Então eu venho ciente que venho aqui para ajudar, venho aqui para dar o meu melhor e colocar o Campinense na Série C, que é nosso objetivo. O Campinense é uma equipe grande no cenário do futebol brasileiro. A gente sabe que o Campinense entra nas competições para conquistar os seus melhores resultados, que é ser campeão. E esse ano eu tenho certeza que não vai ser diferente. A equipe formou um grupo muito forte, uma equipe muito boa, para conquistar nossos objetivos, que é colocar o time na Série C. E eu creio que o Campinense está indo no caminho certo, com vários jogadores experientes que tem no grupo. E eu venho aqui para somar, venho para ajudar, para a gente conquistar nosso objetivo, que é subir para a Série C. Eu estava, depois dessa pandemia, não estava empregado, a gente estava um pouco parado, mas estava treinando em casa. A gente sabe que é diferente o trabalho com bola, mas eu creio que em uma semana eu estou pronto para estrear e dar meu melhor para a equipe do Campinense.